Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema. Faz tempo que eu não falava isso, né? Sentiram saudades? O que um colar do filme Enrolados tem a ver com o Mickey? No vídeo de hoje você vai ver 13 coisas que você nunca percebeu em Enrolados. Quem está aí? E pra começar, vamos ligar Enrolados com A Pequena Sereia. No caso, essa cena aqui. Já que ela é uma cena muito parecida com a que vemos em A Pequena Sereia. Além disso, não é a primeira vez que a Disney reaproveita as cenas. Inclusive, eu já fiz um vídeo disso, de cenas reaproveitadas da Disney. Que tem a mesma cena num filme. E no outro filme também. Tem uma cena bem rápida no filme, quando a Rapunzel é um bebezinho. Uma garotinha saudável, uma princesa nasceu, com lindos cabelos dourados. Ok, se você olhar essa cena, você não vai ver nada demais. Só que ela tem dois personagens do filme, escondidos. Aposto que você nunca percebeu isso. A gente pode ver o Pascual, o melhor amigo da Rapunzel, aquele camaleão lá. Alongar, retocar, escalar, senti-me e dente. E também a gente consegue ver o Maximus, aquele cavalo lá. Parece um cachorro que fareja as coisas. Tem também um pássaro azul, que podemos ver voando durante o filme, uma cena lá. E também aquele cupido, muito engraçado que temos no filme. Ah, e eu não esqueci do bar. No caso, o Patinho Fofo. Ah, olha ele ali. O Patinho Fofo. Não esquenta, lugarzinho charmoso, perfeito pra você. Olha o nome do bar, Patinho Fofo. Daí você entra lá e o bar tá como? Deixa o cheiro entrar. O que é que você acha? Porque pra mim, é metade futum de macho, e a outra metade macho cheio de futum. Um monte de cara estranho dentro do Patinho Fofo. Que coisa, né? E meu celular tá tocando. Alô? Mãe? Voltando pra cena do bar, tem uma coisa que você não percebeu que tem ali. Tem um Pinóquio escondido no bar. Um Pinóquio! Pois lá no fundo um sonho eu tenho sim. Entendi. Quando eu vi que ele tava ali, eu fiquei sem reação. Tava lá o tempo todo, e você nunca percebeu. Ou será que percebeu? Esse aqui é pra quem conhece o nosso querido amigo Pumba. Pois a gente consegue ver um personagem que é simplesmente a cara dele. Nessa cena aqui. Tá vendo? Você fica distraído com a musiquinha e perde as coisas escondidas. E já que a gente tá falando em música, vamos para o nosso próximo exemplo. Por que que eu fiz isso? Que também aparece no Patinho Fofo. Reparem no cara que tá tocando o piano. Imagine eu no palco tocando moza. Quem tem um gancho no braço e toca piano muito bem também, é o Capitão Gancho de Peter... De Peter Pan. De Peter Pan. E o nosso próximo exemplo está ligado a um livro. Já que quem assistiu Enrolada, talvez não tenha reparado muito num livro que aparece. Que no caso seria uma referência a Bela Adormecida. Já que no começo do filme, eles contam uma história. Nasceu-lhes uma linda menina a quem deram o nome de Aurora. E justamente uma dessas páginas que está aberto e enrolados. Olha essas coisas! E nessa mesma cena, temos uma referência também a Pequena Sereia. Temos também um livro da Pequena Sereia. Olha essas coisas! São muito legais! Não são? Teve uma coisa que eu não deixei de reparar. No caso, aquela vassoura no chão, quando a Rapunzel tá tentando esconder o Flynn. Podemos ver uma vassoura idêntica em Valente. Nessa cena aqui, ó. E no caso, ela foi usada pra acertar um pássaro. Agora tem uma cena onde vemos este quadro aqui. Que era governado por um rei e uma rainha muito queridos. E se você prestar muita atenção, o colar tem uma forma de Mickey. Da cabeça do Mickey. Disney e suas brincadeiras de esconder os Mickeys. Cara, isso é muito legal. Ah, e se você acha que tem apenas um Mickey escondido nesse filme? Achou errado, otário? Olha, fiz referência a outra coisa aqui, se vocês entenderam. Já que a gente consegue ver ele também um reflexo no espelho de alguns potes. Temos a cabeça do Mickey. Ou será que eu tô vendo coisas? E pra quem não sabe, até mesmo o filme Bolt, do cachorro lá, quem lembra do Bolt? Eu alterei ele. Ele pode proteger você agora. Bolt, fala. Pegue aquele cão! Ele ganhou um easter egg em Enrolados. Sim, isso mesmo. Já que em Enrolados temos uma cena lá que o Flynn, uuuuh, tá voando. E ali no topo do céu, né, a gente consegue ver três pássaros. E esses pássaros seriam os mesmos pássaros que vemos em Bolt. Esses daqui, ó. E agora temos um segredo com a roca de... Como que é? A roca de fiar. Roca de fiar. É roca de fiar ou rouca de fiar? Eu não sei. Enfim, aquele negócio lá que fia, sabe? Que costura, sei lá. Enfim, essa parada aqui. Essa mesma coisa, eu não sei como que fala esse nome desse negócio. É o mesmo instrumento que vemos em A Bela Adormecida. Sabemos também que Enrolados foi o filme número 50 da Disney. Então eles capricharam muito e colocaram muitas referências e coisas escondidas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, mete o dedo nesse like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo para mais vídeos como esse. Então é isso. Um grande abraço para todos vocês e tchau. Uh!